E hoje foi dia de acordar mais cedo para mais de 200 mil alunos do Oeste e Noroeste Paulista. A Rede Estadual de Ensino retomou as atividades para o segundo semestre. Nesta escola em Presidente Prudente, as salas de aula estão cheias novamente. No Oeste Paulista, são mais de 57 mil estudantes do Ensino Fundamental Médio e Unidades de Educação de Jovens e Adultos. Na região de Aracatuba, voltam as aulas nesta quarta-feira quase 50 mil alunos da Rede Estadual. E o maior número de estudantes que retomam hoje as atividades está na região de Rio Preto. São mais de 92 mil alunos. O calendário escolar segue até dezembro. E quem estava fora da Rede Estadual no primeiro semestre ainda pode fazer a matrícula, viu? Basta comparecer à Unidade de Ensino com Certidão de Nascimento ou RG. Para menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis.